O Deus já ousa, São Luís, é um sonho e custa que eu tento estar Este é uma esperação de fogos de humildade De 600 milímetros, foi ponte de joão Então vamos, é uma esperação Estrela em um espírito, é um sonho e custa que eu tento estar com o seu coração O meu pai, 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 o meu pai O meu pai, 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 o meu pai O meu pai, 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 o meu pai O meu pai, 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 o meu pai Eu não vou fazer o quê, mas nem eu já os juro Eu não sei se eu gostei do outro dia, eu não sei Mas eu sei se eu não, mas não é isso que eu quero Eu só estou falando, eu só estou procurando Eu não sei se eu não posso, mas eu não sei se eu não sei Mas eu ainda estou comprando Eu já me alas de justo E eu sei que eu estou comprando E eu estou na cor da vida Eu não sei o que eu estou Eu não tenho que ser Eu já me alas de justo Que eu sou existente hoje, eu estou me desfileção Eu não sei o que eu tenho, eu tenho tudo que eu Eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu tenho Eu não posso colocar Amém. 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 Amém.